A de amor, B de baixinho, C de coração, B de docinho, E de escola, F de fisião, G de gente, H de humano, I de igualdade, J de juventude. O K não aparece. É, então vai pro L. L, liberdade, N, molecagem, N, natureza, O, obrigado. P, proteção, C de quero, quero, R de reais. Esse, saudade, P de terra, o de universo, V de vitória. Olha, xizu, que que é? É, xuxá, esse não é, xizu, esse aparece. É, o x aparece, sim. Xizu, que que é? O Y não aparece E o Z1 aparece Então vai E Z1 Vamos brincar Vamos cantar Alegria para valer Na abecidade da xuxa Vamos aprender Na abecidade da xuxa Vamos aprender Uhul Guai, seu app de vídeos curtos